A Carol Beguelina, ela chega agora trazendo informações sobre o pagamento do auxílio emergencial. Carol? Cerca de 3,5 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão, nascidos em setembro, podem sacar a última parcela do benefício a partir desta quarta-feira, dia 20. Eles poderão sacar ou transferir os recursos da conta poupança social digital. Foram creditados cerca de 2,4 bilhões para esses públicos no ciclo 5 e 6 de pagamentos. O dinheiro havia sido depositado na conta poupança digital em 6 de dezembro para os beneficiários do ciclo 5 e em 21 de dezembro para os beneficiários do ciclo 6. Até agora, os recursos podiam ser movimentados apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos, contas de água, luz e telefone, compras com cartão virtual de débito pela internet e compras em estabelecimentos parceiros por meio de maquininhas com código QR. Para realizar o saque em espécie, é necessário fazer o login no Caixa Tem, selecionar a opção Saque Sem Cartão e gerar o código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Os saques em dinheiro podem ser feitos nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.